DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Tá chegando o Meloque a foda, que representa o tempo inteiro Tá chegando o Meloque a foda, que representa o tempo inteiro Ele foge no pelo, foge no pelo, cadê o pai? Pode do pelo, pode do pelo, pode do pelo, ele pode do pelo Edson Lucas vai te machucar piranha, fica preparada Edson Lucas vai te machucar piranha, fica preparada Vai soca, vai soca, vai soca, vai soca, vai soca A forte tá chota e vai gozar na tua cara Vai soca a forte na chota, ainda gozar na tua cara Vai soca a forte tá chota e vai gozar na tua cara Vai soca a forte na chota, ainda gozar na tua cara Vai socar forte na J, ainda goza na tua cara DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Tá chegando o melhor que a foda, que representa o tempo inteiro Tá chegando o melhor que a foda, que representa o tempo inteiro Edson Lucas vai te machucar piranha, fica preparado Edson Lucas vai te machucar piranha, fica preparado Vai socar, vai socar, vai socar, vai socar forte na J, ainda goza na tua cara Vai socar forte na J, ainda goza na tua cara Vai socar forte na J, ainda goza na tua cara